Música Nesta quarta-feira, os parlamentares iniciaram a discussão da Ordem do Dia, analisando a proposta apresentada pelo ex-deputado Newton Salomão. O projeto, inicialmente apresentado em 2010, prevê a criação de comitês comunitários de acompanhamento das obras públicas e serviços de engenharia do governo do Estado. Segundo o texto, esses comitês serão formados por um integrante do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, um componente de cada associação de moradores abrangidas pela obra, um escolhido diretamente entre os beneficiários do projeto e um quarto integrante do Conselho Municipal Local. Os comitês vão fiscalizar a aplicação dos recursos, o cumprimento dos prazos e a qualidade dos materiais utilizados, além de produzirem um relatório que irá acompanhar a prestação de contas feita pelo órgão público responsável pela execução da obra junto ao Tribunal de Contas do Estado. O texto recebeu 14 emendas e retornou para a análise das comissões. Recebeu uma emenda à proposta apresentada pelo deputado Márcio Canella, que cria a campanha Água é Vida, como forma de conscientizar a população sobre a importância de se manter hidratada. O projeto também prevê a instalação de bebedouros públicos em praças e locais de grande movimentação. A proposta emendada segue agora para a análise das comissões. E o Rio pode ter um programa estadual de fomento e desenvolvimento das áreas produtoras de petróleo e gás, o PROPETRO. A medida é proposta pelos parlamentares que integraram a CPI da Alerj, que investigou a queda da arrecadação de royalties e participações especiais no Rio. O programa prevê troca de informações jurídicas e fiscais para ampliação da arrecadação, capacitação para servidores públicos com o objetivo de melhorar a fiscalização, as atividades das empresas exploradoras de petróleo e gás e a concepção de uma política estadual de atração de investimentos. O texto, que já havia recebido quatro emendas, foi aprovado e ainda retorna para mais uma discussão em plenário. O projeto fala bastante disso. Você fortalecer a Secretaria de Fazenda do Estado, você fortalecer as Secretarias de Fazenda do município e ambas fiscalizarem juntos. Por que tem que ser junto? Muitas vezes a Petrobras diz assim, esse imposto aqui de ICMS eu não recolhi porque eu estou recolhendo o ISS. Será que está? Então o projeto está precisando, tentando formatar essa questão.